Fazemos porém, este tesouro, em vasos de barro, para que se possa ver, vir de Deus. Esse poder, todos somos atribulados e perseguidos, mas já nos separamos e nunca vencidos, o nosso corpo levamos sem cessar. A morte de Jesus, a sua vida a manifestar, trazemos porém, este tesouro, em vasos de barro, para que se possa ver, vir de Deus. Esse poder, todos somos atributos, talvez nos excitará, aqueles que ganhou. Se jamais iremos perder a alegria, grande alcanço da glória, que nos espera um dia. Fazemos porém, este tesouro, em vasos de barro, para que se possa ver, vir de Deus. Fazemos porém, este tesouro, em vasos de barro, para que se possa ver, vir de Deus. Esse tesouro, em vasos de barro, para que se possa ver, vir de Deus. O que se possa ver, vir de Deus. Aceitai, senhora. 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 Tinder, em vasos de barro, para que se possa ver, vir de Deus. Aceitai, senhora. Aceitai, senhora. Aceitai, senhora. Aceitai, senhora. Aceitai, senhora. Aceitai, senhora. Jesus de Pablo, para que se possa ver, vir de Deus, esse poder.